21 de Janeiro Mão na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma toque Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma toque O irmão na parede O irmão na parede O irmão na parede Joga no swing vai Pope, poque, poque, poque Quente de verdade Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando, rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DTT Então vem pra cá, joga no swing e diz A mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma só Olha que a mão vai na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque Mão na parede, balança o viagem Remalve o ar, joga no swing e vai Alô, Júlio Ferraz, Vanilson, Estrado Preno Ferraz, galera do Caruaru Alô, meu Pernambuco E aí mamãe, tem cerveja aí? E tá gelada? Salvarão DMF, quente de verdade Eu, Rio Reira Seresta, se eu falo Chama da bota, menino É o seguinte, pode fazer do meu jeito Pra cima, bebê Se eu não voltar pra casa, eu não posso te ver Tô aqui sozinho na desilusão A loucura que eu fiz, se eu tentar te esquecer E aí mamãe? E hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu um beijo mulher Diz Eu te amo Então me mate de amor Agamendo Explode Se é que é o verão quente de verdade, bebê Tem cerveja aí? E tá gelada? Chama, mamãe Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Eu não posso viver E ato sozinho na desilusão Chama, chama, chama Cabeceira que eu fiz Foi deixar você E aí mamãe? E hoje só resta a solidão Já comigo E como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu um beijo mulher Te amo Então me mate de amor Agamendo Agamendo Atira, covarde Você quer me levaram? Tome sua cerveja daí Que aqui tá cheio Tem cerveja aí? E tá gelada Fica em pé, menino Que o papai tá na área Vai Se é suinho o assunto O Levi do Managuape tá na área Voltinho e o Cadez O Menino da Mídia Ele me inveja Ele me detesta Faça falando muito na interna Meus criatis pega um tiro na testa Ele te encrepa Ele te, ele te, é escargotado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te Swing não Chiclete com banana, meu filho, vai! Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu posso me Te ter muita gana Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem mim fica sem graça Diga ou fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sem mim fica sem graça É o Medley do Leif e do Maranguapê! Joga no seu índio! Assim ó Sei que eu não aparento ser O cara certo pra você Mas sempre que nós se tromba Desperta a loucura e o tesão Nem tava pensando em me envolver Mas o que é que eu vou dizer Se suas amigas falam que eu não presto E você só dá razão Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser visitar, você vem Se quiser em segredo Eu te faço em segredo Eu prometo, não conto pra ninguém Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser visitar, você vem Se quiser em segredo Eu te faço em segredo Eu prometo, não conto pra ninguém Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo Eu te faço 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 em segredo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir numa café Você já sabe qual é Vai do meu jeito Vai do meu jeito, do meu jeito É só me seguir na máquina Só que é o verão quente de verdade Direto da sua lancha Da sua casa de praia Direto do seu carro de som Swing, filho, vai! Se tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Se tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a balena Mas que invenção de pôr do cadamar Eu faço as coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não tenho história pra contar Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Se não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Fica só e seguindo a marginal Passa o chapim da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vai Em nome de Débios Que é a melhor no Brasil Alô, Júnior, Parente, Fernandinho, Tocas, Petinho Cadê o senhor Renatão Amém Amém Sinal Oh, 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 abaixa esse dedo apontado pro meu choro Respeita os outros, respeita o sofrimento dos outros Porque saudade quer saudade, chega embaixo de chuva ou de sol E eu bebendo às três da tarde na calçada Gritando pra quem tá jogando meus recortes E cês não bebem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não O que cê faz quando o amor da sua vida mete o pé no mundo Cês não bebem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não Me ensina aí a esquecer sem bebida, pô Cês não é o bichão Abaixa esse dedo apontado pro meu choro Respeita os outros, respeita o sofrimento dos outros Porque saudade quer saudade, chega embaixo de chuva ou de sol E eu bebendo às três da tarde na calçada Gritando pra quem tá jogando meu redor E cês não bebem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não O que cê faz quando o amor da sua vida mete o pé no mundo Cês não bebem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não Me ensina aí a esquecer sem bebida, pô Cês não é o bichão Alô, Tiago Mata! Tamo junto, mano! Tremox e MF Essa é a cara do Yaga Reis Why? Na-na-nazinha Fiquei sabendo que você foi bem levada E se eu disser que você vai ganhar presente Boas meninas são aqui, tem grande raba E você sabe mexer o que é mais que suficiente Tô facilitando acesso pra entrar na casa Tô baixando por cima, quero penetrar e pá Ela falou pra mim que é pequena e apertada Que eu sou o melhor do mundo em Passalize e Chaminé Tygoy Digodão Tygoldão Tu vai receber teu presente misterioso Tu vai ser tão gostoso no carro do teu nó Tygoly Godão Tygoldão Padão Mata! Papai Noel Esse papai Noel do seu rapinho saliente Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai ser tão gostoso no Choice Tu fica sem presente pare-se do meu o�� Vé treinado o papai sem dor Você merece e o papai te agradece Se atraca do pai e dele, se atraca do pai e dele Tu fica sem presente, você tem palma outra nova Você merece e o papai te agradece Se atraca do pai e dele, se atraca do pai e dele Nadinha, fiquei sabendo que você foi bem levada E se eu disser que você vai ganhar presente Boas meninas são aqui, tem grande raba E você sabe mexer o que é mais que suficiente Eu vou ser lindando acesso pra entrar na casa Do baixo por cima quero penetrar e falar Ela falou pra mim que é picante e apertado Que eu sou o melhor do mundo em passaliza e chamina Chigangina名, Chigotão, Dingo Gama não é Chigotão, Dingo Gama, Dingo Gama Tu vai receber teu presente misterioso Que teu pai senta gostoso no fac do teu nó Chigangina名, Chigotão, Dingo Gama, Dingo Gama no é Oh Biola nessa caqui é essa li морiro Tu vai receber teu presente misterioso Que tu vai sentar gostoso no comun 365 Tudo fica sé pronome nouitenão Você tem o pau no travel nova Não tem nada não em papais em Você merece, os papai agordece E a braça do paidece! Etos tri不過 a ideia Tudo fica sé pronome no JavaScript Você tem o pau no travel nova Não tem nada não em papais em Não tem nada não em papais em Mas tem nada não em papais em É a traga do Payday, é a traga do Payday Me satisfaz que eu tô na onda do canque Vivo Hollywood Se controla a vida vem por cima na xerreca vai Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerreca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerreca vai Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerreca Toma, 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 toma Passei de nave e ela me viu Na rua da água bota no fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do Bianchi Se controla a vida, vem por cima Na xereca vai, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vai, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xereca vai, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xereca vai, toma, toma, toma Regul, 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 regul Regul, regul, regul Regul, regul, regul Oh, delegado, arquivo e secado Eu sei quem bate na traseira, sempre tá errado Mas escuta meu lar, se você ama ou já foi amar Com certeza eu vou ser acertado O amor da minha vida me largou, agora já tá desfilando com o MF, quando a cara que superou, tá procurando o motivo do roubo Nesse lance tô parado, a sua amiga me distraiu Ela postou foto nova com alguém, quando eu vi batir E desce do carro, pra ver o estrago Tudo estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada, desce minha ex, o cara que ela tá pegando Deixe do carro, pra ver o estrago Tudo estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada, desce minha ex, o cara que ela tá pegando Delegado passa o fã Ela e ele vai vir no verão, quente de verdade De verdade, Matheus Fernandes Tamo junto, obrigado pelo convite, é que é ver Tamo junto, meu irmão Seu delegado tem que passar o fã, nesse calor Com vocês, gente, com vocês O amor da minha vida me largou, agora já tá desfilando com o Jogou na cara que superou, e hoje eu tô procurando o motivo do Nesse trânsito parado, assumo que me distraí Ela postou foto nada com alguém, quando vi batir Desce do carro, pra ver o estrago Tudo estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada, desce minha ex, o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Tudo estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada, desce minha ex, o cara que ela tá pegando Delegado passa o pão Delegado passa o pão Será que dessa vez o delegado passa o pão? Não é possível Não é possível É Danilo e Davi Matheus Ferran Delegado passa o pão Que que é isso? A doida tá, pra sentar pro pai Essa mina, sabe como faz Vem por cima, que quando encontrar Se prepara, que eu vou chocar mais Moreninha bonitinha do peitinho e do bundão Toma colocadão Sulta Toma colocadão Toma colocadão Vai, vai Moreninha bonitinha do peitinho e do bundão Toma colocadão Sulta Toma colocadão Volta Toma colocadão Volta Atualizei filha Fique em pé, vai Chama, chama Alô JP Tá doida tá, pra sentar pro pai Essa mina, sabe como faz Vem por cima, que quando encontrar Se prepara, que eu vou chocar mais Moreninha bonitinha do peitinho e do bundão Toma colocadão Sulta Toma colocadão Volta Toma colocadão Vai, vai Moreninha bonitinha do peitinho e do bundão Toma colocadão Sulta Toma colocadão Volta Toma colocadão Volta Eta porra Gravando tudo Mugiro Cavaco Wilker Vídeo musicais Load CD Que saudade Gostava de mandar esse alô upload O que as mulheres querem É o DJ que é prostituto O que as mulheres querem É o DJ que é prostituto 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 O que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Tu conhece o de todo Então deixa eu confirmar Ajoelhou Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Vai Ajoelhou Vai ter que mamar Ajoelhou Vai ter que mamar Ajoelhou Joga em cima Vai Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebi uma mensagem Eu posso te ver Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Diz Calma amor Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Estiloso Eu vou dizer Eu vou dizer o que Papapapá Papapá 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 Na brisa sem fazer alade A tropa do bruxo Só tem menino selvagem Que te fode forte sem massagem Sabe que elas gostam Pra que não tem piedade Hoje eu tô pra tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Seu I.F. Alvi no seu banho Tente de verdade Já comigo, já comigo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho Vai ser de verdade Nós vai foder no mal do rádio Bota tudo, bota Bota, meu filho Vai, 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 vai Ladrisa sem fazer alade A tropa do bruxo Só tem menino selvagem Que te fode forte sem massagem Sabe que elas gostam Que aqui não tem piedade E aí? Hoje eu tô pra tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Alô, Levin do Maleguabi Alô, Levin do Maleguabi E lá vem ela destilando na poeira O cantor já mandou aumentar o veia A vaqueira não parou de correr na pista É só pra ver a morena rebolar É só pra ver a morena rebolar É só pra ver a morena rebolar A vaqueira rebola o som, som Som, som A vaqueira rebola o som do solinho Rebola o som do solinho Andrade da Lourdes Juninho Cedês É desde gravações Alô Luiz Filho, meu prefeito Daniel Veras Sucesso do meu irmãozinho Conchoso é bom de faixa Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Alô Igor 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 Alô Igor